E aí galera, tudo jóia? Eu sou o Júnior Andrade e esse é o Arte Pariu. Tem dia que alguns assuntos vêm à tona, mesmo que eu não tenha falado com ninguém hoje, fora com a Sofia. Oi, eu sou a Sofia. Eu converso com ele o dia inteiro. Eu fico indignado com essa situação. Século XX... XXI? XXI. Tanta gente ainda acha que usar barba ou que ter uma tatuagem ou piercing vai destruir a sua vida. Para com isso. Desde quando eu comecei a deixar a minha barba crescer e comecei a usar barba, Esse assunto é pertinente na minha vida. Na família sempre tem aqueles tios que ficam assim... E aí, bagudo? Nossa! Você tá usando barba. Que legal. Foi, 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 foi. É impressionante como tanta gente acha que a barba vai atrapalhar. Por exemplo, na vida profissional. Eu já não admito mais. Depois do que aconteceu comigo uma vez, eu arrumei um emprego. Eles tinham a política de ninguém usar barba ou cabelo muito diferente. Tinha que ser um corte mais baixinho, não sei o quê. Eu achei que era um emprego da minha vida. Então, fui lá, rapei a barba, cortei o cabelo. Beleza. Lá foi o pior lugar que eu já estive na minha vida. E ficou provado pra mim que não é o jeito que as pessoas se vestem ou se a pessoa tem ou não barba, um corte de cabelo diferente, um piercing ou uma tatuagem que vai definir quem essa pessoa é. Claro que não. Na verdade, isso não quer dizer nada. Porque lá nesse lugar, ninguém tinha barba, ninguém tinha um piercing, uma coisa assim. Atualmente, estou trabalhando em um escritório de arquitetura muito bom, com uma profissional muito bem-sucedida. Em momento algum, a barba foi um assunto tratado em relação a contrato. Eu não precisava ter... Eu não precisei rapar a minha barba pra poder ser contratado. For, 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 for. Pessoas que se incomodam com a minha barba, o que importa é o meu serviço. Não existe mais esse assunto, tá? Eu não posso falar em nome das outras profissões. A minha opinião em relação ao profissional no ramo da arquitetura e ele ter uma identidade própria, na verdade, eu acho que esse é um ponto positivo. Quanto mais a pessoa tem uma identidade própria e afirma pras pessoas que ela é daquele jeito, ou que ela quer usar barba, você está mostrando que você tem a sua ideologia e que você tem personalidade. Plentes que procuram arquitetura, arquiteto, estão procurando alguém que traga novidades, estão procurando alguém que imponha, que fala isso é legal, isso é bom. Quanto mais uma pessoa demonstra ter uma linha de pensamento, mais eu acho que na área da arquitetura ela é boa profissional. Eu não quero dizer que pra pessoa ter essa identidade própria, ela precisa se vestir de uma forma, ter uma barba, ter uma tatuagem. Essa identidade própria pode se manifestar de várias formas. pode se manifestar de como essa pessoa lidar com as pessoas, pode se manifestar pelo bom humor da pessoa, pode se manifestar pela paz de espírito da pessoa, de várias formas. Então, o que eu quero dizer é que não tô nem aí pra quem tá preocupado com a minha vida ou com a minha barba, e eu recomendo que vocês façam o mesmo. Quero falar pra vocês que eu criei a minha página no Facebook, procurem lá por Arque de Pariu, sigam. E eu acho que vem muita novidade aí pela frente, eu quero tentar fazer uma coisa aí, não posso falar antes porque vai que não dá certo, né? Não sei. E eu quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, se inscrevam aqui no canal, por favor. Deixa um like, comenta, fala aí o que vocês acham. Bora lá!